Senhores, boa noite É um prazer estar aqui com novos parceiros Com tanta gente talentosa Graças à Natura, obrigado pela parceria Vamos que vamos Tá demais esse som Vamos lá, vai Nós somos a cidade E as cidades de quem são De quem são as cidades Mesmo os que nasceram Mesmo os que nasceram aqui São tão diferentes entre si E os que chegaram depois São ainda mais diferentes de nós Mais próximos que parentes Vizinhos sem querer Cidades que eram diferentes Começam a se parecer Esta não é mais a cidade onde eu nasci Eu moro aqui Os incomodados não se mudam E os que incomodam não estão nem aí De quem são as cidades Nós somos a cidade Mas a cidade de quem são Esta cidade não nos quer mais aqui Nós somos um povo orgulhoso Cada um sabe cuidar de si Mas ninguém quer olhar Pelo que é de todos Agulcais, a luz, lugar Nunca vai faltar Nem são os camodados se mudam Nem mudam os que costumam incomodar Nós somos a cidade E as cidades de quem são De quem são as cidades De quem são as cidades Nós somos da cidade Mas as cidades de quem são E as cidades de quem são E as cidades de quem são Cidade de quem são